O treinador Paulo Rebelo surpreendeu-me. As primeiras palavras que me disse sossegou-me bastante e foram não há cão que não tenha solução. A partir daí treinou o meu cão que tem 11 anos. O cão era do meu marido, que possuiu há 5 anos. Eu não sabia lidar bem com ele e hoje tenho uma relação muito boa com o meu cão e sem estresses para ele nem para mim. O essencial da minha experiência foi eu também ter aprendido que quem manda sou eu. Já recomendei o Paulo a outras pessoas, pois ele sabe o que faz e tem conhecimentos na área da psicologia canina. O Baggy é um bulldog francês que está nas aulas do treino canino de Paulo Rebelo. Começou mais ou menos aos 9 meses de idade. Foi para as aulas porque é um cão muito agressivo. Era agressivo para todos os outros cães. Tem apresentado uma evolução bastante positiva nestes meses de treino. O Baggy é um cão que já atelera estar na presença de outros cães, já brinca com outros cães que sejam também calmos. Ainda demonstra alguns traços de agressividade que são próprios também da sua personalidade e que também ainda estão a ser corrigidos. Mas maioritariamente essa agressividade é para cães que também são agressivos e que ladram muito para o Baggy e que lhe rogem. O Paulo é uma pessoa muito disponível. Ensinou também o Baggy a sentar, a deitar, a vir algum treino sem trela. O Baggy se adaptou muito bem e aprendeu rapidamente e que nos ajuda bastante no nosso dia-a-dia com o cão aqui em casa. Os treinos são essencialmente cerca de uma hora e sempre que é necessário ficar mais tempo, mudar o treino, o Paulo é sempre uma pessoa muito acessível e flexível. Inclusive, dá conselhos e ajuda-nos quando temos alguma dúvida acerca de outros cães que não são clientes e dúvidas que tínhamos. Ele tenta sempre ajudar a encontrar alguma solução e a dar-nos conselhos. Por isso, aconselho os treinos com o Paulo Rebelo para quem tiver problemas com cães, com problemas comportamentais ou que queira simplesmente ensinar algumas técnicas aos seus cães. A nossa pastora almã é um caso de agressividade com outros animais que, por causa do Paulo, está ficando cada vez melhor. Antigamente, sempre que passávamos na rua para outro cão, a cães atirava-se com toda a força, com a intenção de matar. Já tevem várias lutas, como a antiga cadela nossa, que agora é do Paulo, precisamente por ser um treinador de cães de qualidade. Ao longo dos meses que a cães atentado nos treinos, têm vindo a ficar cada vez menos reativa, ao ponto de nós podermos passar por qualquer cão na rua sem ela atacar, a não ser que o outro ataque primeiro. A Kuma até tem um amigo canino nas aulas, que também é um caso de agressividade. Eles dão-se tão bem que o Paulo já o esteve a brincar sem trela, sem qualquer problema, em várias ocasiões. Em todos os treinos, a Kuma e o amigo cumprimentam-se e nunca se tentam atacar um ao outro, mesmo que estejam agitados. Não só melhoram nos treinos os cães com problemas de agressividade, como a Kuma e o seu amigo, mas todos os outros cães que lá estão, seja o problema de medo, insegurança ou desobediência. Nenhum dos cães é magoado ou tem medo do Paulo, todos gostam dele, com exceção, claro, dos cães cujo problema é a agressividade contra pessoas. Por isso, recomendamos com o Paulo como treinador de cães. A Kuka sempre foi uma cadela ansiosa, um pouco reativa e agressiva com os outros animais. Num dos passeios que demos com ela, um cão que estava à solta atacou-a e desde aí deixámos de a passear. Em casa connosco começou a ter manias, começou a impor-se e nós começámos a ter dificuldade em manter a nossa autoridade. Nos treinos com o Paulo, trabalhamos a socialização e a obediência. A diferença no seu comportamento e na nossa atitude perante ela é significativa, para melhor. Ainda não temos sobre ela o domínio e o à vontade do Paulo. O Paulo consegue fazer da Kuka algo que não pensámos ser possível. Para além da técnica e sabedoria, o Paulo tem um dom. Há treinos mais exigentes que outros, mas depois de cada treino, existe entre nós e a Kuka uma cumplicidade diferente que nos faz querer voltar. Em nome da Kuka, obrigada, Paulo, por esta oportunidade. O testemunho do Correio Batatinha, perante os métodos de treino do treinador Paulo Rebelo, que fez toda uma diferença. Batatinha é um pedenco de um ano e meio, proveniente de muitos maus tratos, um patuto que foi resgatado de rua. Pouco tempo depois de estar na sua nova casa, começa a mostrar comportamentos adversos com os animais existentes na casa, bem como para com os donos, causando grande instabilidade e transtornos a vários níveis. Agradeço de coração ao treinador Paulo Rebelo pela sua dedicação e eficiência, que tem sido uma constante desde o primeiro momento em que iniciamos os treinos. Pois por seres um excelente treinador e um excelente ser humano, não desistes nem dos cães, nem dos donos, até as adversas situações estarem controladas ou resolvidas. A aprendizagem não só passa por espatutos, mas também e principalmente pelos seus donos. O Paulo é uma pessoa com uma vasta experiência e excelente com os nossos cães. Obrigada essencialmente pela tua paciência e boa vontade. Obrigada também pela abertura em terapias complementares em conjunto com os teus métodos de treinos, tais como o Reiki e a comunicação animal. Agradecemos de estás no nosso caminho, pois teu contributo para o bem-estar animal e humano tem sido sensacional. Um beijinho no teu coração, Paulo Rebelo.